A gente abre o programa com uma nova ginástica que mistura elementos do circo e que traz muitos benefícios para o corpo. Alessandra Flores vai contar pra gente que novidade é essa. Circo é o lugar da diversão, das acrobacias. Academia é o lugar da malhação, de puxar peso. No circo tem malabares, tem trapézio. Na academia tem esteira, tem suor, muito suor. Agora imagina só juntar o circo com a academia. Imaginou? É mais ou menos assim que funciona o circo fitness. E como eu também quero entrar em forma, vou participar dessa aula. Pra começar, andar assim, tipo elefantinho. Depois, cambalhota. Sim, lembra de quando você era criança? Igualzinho. E ainda muito exercício de resistência. Brincadeira de criança, rolamento, cular, trapézio, assim, mexe um pouco com o seu medo, as suas inseguranças, sabe? Você acaba perdendo tudo isso. Uma modalidade nova. O circo fitness surgiu em 2004 lá em Curitiba. E de lá pra cá vem fazendo sucesso com pessoas que querem perder peso, entrar em forma, mas de uma maneira, digamos assim, menos convencional. Fazer uma atividade divertida, que trabalhasse o corpo, trabalhasse não só o corpo de uma forma direta, assim, a musculatura, como musculação, como uma ginástica qualquer, mas também trabalhasse a parte mental, a confiança, a superação, né? Trabalhar o medo. Ele mistura o exercício físico com o aeróbico e ainda essa parte divertida do circo. É, e olhando essa aula, você deve estar pensando. Tem que ter muito preparo físico, força e elasticidade, não é mesmo? Eu também achava. Não tem limite, sabe? A gente consegue moldar a aula pra experiência de cada pessoa, pras limitações de cada pessoa. Então, é uma aula bem dinâmica, que possibilita que várias pessoas, de vários níveis físicos e de experiência, consigam fazer a aula. Em algumas aulas, o resultado já pode ser percebido. Menos barriguinha e mais disposição. Alongamento melhorou muito, a definição muscular melhorou muito, agilidade, o humor melhorou um monte, assim, a galera é bem legal. Bom, chegou a hora de revelar um segredo. Eu tô mortinha. Mas isso nem deu pra perceber, né? Em over. Então, chega por hoje. Tirando a parte que eu tô exausta, passei no teste? Foi muito penal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.